Adelaide Ferreira explica a razão de afastamento, uma mágoa com o público português. Adelaide Ferreira foi a convidada de Júlia Pinheiro nas tardes da SIC desta quinta-feira. Dia 23 de março. A cantora de 63 anos veio a público explicar porque se afastou dos fãs e acabou por recordar a polémica com a filha Luana, que terá feito um aborto no Brasil, aos 16 anos, em 2013. A filha mais velha de Adelaide estava grávida de 3 meses quando terá comprado comprimidos para abortar num país onde o procedimento é ilegal e, por ser menor de idade, as autoridades consideraram que a jovem teve o apoio da mãe e instauraram um processo contra a artista. Eu desconhecia tudo. Ela foi de férias, um dia, em janeiro, recebo um telefone de madrugada, acho que nunca emagreci tão rápido. Agarrei-a em mim e com a ajuda de um amigo meu foi ao Brasil resolver as coisas e trazer a minha menina. Relembrou e atirou, quem é a mãe que não ajuda um filho quando ele precisa? Adelaide Ferreira, que foi ilibada do crime de aborto ilegal praticado pela filha Luana. Foi ainda mais longe e confessou que o facto da sua dignidade e capacidade, enquanto ser humano, de amar ter sido colocada em causa, magoou-a muito e que foi abaixo naquela altura. Ficou uma mágoa com o público português. Fiquei magoada e entendi que me devia retirar. Não me apetecia, senti-me traída, disse sobre o seu afastamento. Eu existia por amor, é como se fosse um amor que me traiu, enfatizou também Adelaide Ferreira. Adiantando que não gosta de ser figura pública. A também atriz é ainda mãe de Oléxia, de 19 anos. Adelaide Ferreira. 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 A CIDADE NO BRASIL